Os poderes passam, mas o país fica. E o que é que nós vamos deixar para as outras gerações? Eu, pelo menos, por exemplo, da minha passagem pela imprensa estatal, eu de vez em quando vou rebuscar lá os artigos que escrevi, os textos, e vou-vos contar outro segredo. Eu sou o único jornalista que escreveu num órgão de informação pública a criticar o modo de governação de José Eduardo Santos, e num texto em que o Walden Roberto lhe chamava de corrupto, durante as eleições. E eu publiquei. Isso em um jornal de Angola, em 92. Porque eu fui cobrir as eleições. E eu disse, mas porquê que... Quando o Savile diz uma coisa, nós falámos tudo o que ele disse, que é negativo, o Walden e os outros. Mas então, e os outros candidatos, quando dizem sobre o presidente ou o MPLA, nada passa. Mas porquê? Como eu não tinha relação nenhuma com a segurança, ninguém me disse nada, eu escrevi da cor com a minha própria consciência. Nesse dia, o editor estava muito cansado, porque nós tínhamos 10 máquinas de escrever para 40 jornalistas. Então, eu era sempre um dos últimos a ter direito a usar a máquina. E ele foi-se embora e disse, epá, tu depois está ali o espaço, fecha. E eu coloquei lá o meu texto. No dia seguinte, houve o óbito. Mas, eu hoje recordo com... com orgulho. Esse dia. Porquê? Porque eu disse, não, é a minha consciência que ditou. Então, se eram eleições, porquê que os outros também não tinham direito a ter as suas opiniões, aquilo que diziam, expressa ali no jornal? Não é? Porquê? É assim que nós conquistamos a liberdade. E ninguém me fez mal nenhum. E continuei a trabalhar. Fui para a página Luanda, onde também houve outros problemas, depois fui para a cultura. Mas continuei a trabalhar. Porque é a nossa consciência. Muitas das vezes aqui, nós é que colocamos o medo à frente. Já não é o editor que dá ordens ou o chefe. Nós é que colocamos o medo à frente. Autocensura. Pronto. É isso. Autocensura. E porquê? Porque podemos discutir, podemos dialogar. Há coisas até que são para benefício do próprio poder. Porque podem corrigir certas situações que, às vezes, os próprios dirigentes também não sabem. E ficam a saber através da imprensa. É só. Então, vamos lá.